Eu fiz. Aquela foi uma correria. Eu amei. Mas o pessoal foi muito rápido. Não deu para a gente estudar a imagem. Essa vez eu fiz bem menos. Você vai ver. E mais a questão histórica, porque eu acho que eles vão usar também. A coisa do apagamento, do silenciamento da memória. Eu fiz. Aquela foi uma correria. Mas o pessoal foi muito rápido. Não deu para a gente estudar a imagem. Essa vez eu fiz bem menos. Então, gente, é com muito prazer que nós recebemos aqui de novo uma grande amiga minha, que é a Lilian Schwartz. Estou muito feliz de te receber aqui, Lilian. E a gente vai falar de novo de um projeto que a Lilian já fez. Já falou aqui no laboratório sobre a enciclopédia negra, que virou uma exposição na Pinacorteca. A intenção dessa aula é mostrar para vocês, gente, como a leitura das imagens é muito significativa. E como ela constrói sentidos. E, além disso, a gente resgatar histórias que a gente não faz ideia que existem no nosso patrimônio. Então, eu quero agradecer a Lilian. A Lilian é professora na USP, na Universidade de Princeton. Ela escreveu o livro Brasil é uma Biografia, que, para mim, é o marco definitivo, principalmente para quem estuda vestibular, em questão de história do Brasil. É um livro bastante recorrente nas questões. Não sei se você sabe disso, Lilian, se você acompanha. Eu vou te mandar todas as questões que estão baseadas no teu livro, se você quiser. Oba, eu quero. Então, sem maiores demoras, com vocês, Lilian. Bom, boa noite, gente. Uma alegria estar aqui, de novo, com Adriano. Adriano é meu amigo, meu amigo querido, amigo de utopias, não é? Amigo de sonhos, né? De um Brasil mais inclusivo, mais plural. e ele me convidou mais uma vez para falar desse projeto chamado Enciclopédia Negra. E vou até dar um furo para vocês, que esse projeto continua agora, porque no final de abril, começo de maio, nós abrimos uma nova exposição da Enciclopédia Negra, agora no mar, lá no Rio, e nós vamos ampliar, inclusive, o número de retratos e o número de biografias que nós vamos tratar. Nessa conversa com vocês, porque eu espero ter tempo depois para ouvi-los, por favor, façam questões, eu queria falar de dois temas. Adriano já esboçou os dois, então eu posso já me considerar livre para explorá-los. O primeiro deles é a questão da imagem. Nós vivemos numa civilização da imagem, e sobretudo com as redes sociais, as imagens viraram o nosso cotidiano. Já eram, não é? Mas viraram, entraram nas nossas casas de uma maneira ainda mais forte. No entanto, nós temos, em geral, uma atitude muito ingênua em relação às imagens. Eu sempre digo que imagem não é ilustração. As imagens, elas... A gente usa esse termo ilustração que vem da ideia de lustro. Eu vou dar um lustro. O que é dar um lustro? Dar um lustro é fazer um agrado, dar uma melhoradinha, mas não é que as imagens tenham um papel como documentos. E eu queria trabalhá-las como documentos. Eu sei que nesse curso, nesse curso tão bom, vocês aprendem a ler textos. E se nós aprendêssemos a ler imagens, que é o que eu vou tentar fazer isso com vocês. Porque nós sabemos que as imagens são fundamentais. fundamentais. Muitas vezes, uma nação se imagina a partir de uma imagem. Uma vez, nós guardamos uma memória de uma circunstância e não nos damos conta que essa memória não é nossa. Essa memória é construída por um fotógrafo. Então, as imagens, elas não são produtos de um momento. Muitas vezes, elas produzem um momento. Agora, as imagens produzem, mas as imagens também esquecem. Hoje nós vamos falar de uma série de personagens esquecidos, entre muitas aspas, da nossa historiografia. Vocês devem estar aprendendo, sei que vocês estão estudando para entrar na universidade, como a nossa historiografia é muito colonial, é muito europeia e muito masculina também. Ela é muito colonial porque boa parte das imagens que nós temos tem um perfil muito colonial. Basta a gente ver, por exemplo, a imagem com a qual nós lembramos da independência. Vamos ter agora o bicentenário da independência e aquela imagem do Pedro Américo no Ipiranga, tão valente. Nós sabemos que a história não foi muito bem assim, mas essa é uma forma colonial de contar. ou então a imagem da primeira missa do Vitor Meirelles, que em geral aparece nos livros para abrir o período colonial. Eu acho que não. Essa imagem tinha que entrar no segundo reinado, uma vez que ela foi uma encomenda de Pedro II para enaltecer a nação. Mas hoje eu quero falar de grandes esquecidos. Se a história é dura com as mulheres, ela é ainda mais dura com as populações negras, com as pessoas negras. Nesse sentido, os arquivos coloniais têm borrado, apagado essa memória. Não por acaso, quando nós, Flávio Gomes e eu, resolvemos fazer essa enciclopédia negra, a nossa dificuldade não foi achar pessoas, até hoje, desconhecidas do grande público. A nossa dificuldade foi como nós podíamos selecionar essas pessoas. E nós criamos alguns critérios, que são marcadores raciais da diferença. Nós dividimos, para ter uma representação mais igual, mais equânime, por marcadores. De raça, é claro, mas também de gênero e sexo, também de região, porque a nossa historiografia ainda é muito sudestina, se refere muito mais a São Paulo, Rio, por vezes Minas, do que fala dos outros estados. E também de geração. Nós queríamos pegar pessoas negras do século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, chegando até no XXI. O nosso único critério é que essas pessoas já estivessem mortas. Então, essa era uma forma de falar da morte e, assim, louvar a vida. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela e nós vamos falar aqui sobre essas pessoas. E o Adriano me dirá se ele está conseguindo ver esse paulcote, que agora eu vou... Tudo certo, que eu vou aumentar. Vamos lá. Bom, gente, então vamos embora. Eu chamei justamente a nossa conversa de enciclopédia negra sobre os silenciamentos da história, que eu chamaria mais sobre os apagamentos da nossa história. Eu comecei aqui com uma tela que abria a exposição da Pinacoteca e que é muito significativa para mim. Essa é uma tela feita pelo artista Sidney Amaral, um artista muito jovem, faleceu muito jovem, quer dizer, teve um câncer muito sério, faleceu em meio ao que nós fazíamos a exposição. Então, essa imagem é quase uma homenagem ao Sidney Amaral. E ela se chama Identidade. O Sidney aparece aqui no centro, ele era um artista negro que usava da história para reler essa história numa perspectiva temporal, numa perspectiva diacrônica. e ele coloca aqui várias referências dele, vários parentes dele, vários amigos dele e apenas uma amiga branca. Ele quer pensar a identidade. Nós sabemos que toda identidade é uma construção social, é uma construção cultural, é uma construção política e o Sidney faz isso. Ele transforma o retrato em autorretrato. tudo é autorretrato para o Sidney Amaral. O começo, essa exposição foi dividida em algumas classificações, que era só uma forma de nós embaralharmos a organização do livro, que esse sim aparecia numa ordem, enfim, mais previsível, como as enciclopédias, a partir do primeiro nome. De não à toa, nós começamos com as negras minas. O que eram as negras minas historicamente? As negras minas eram escravizadas, que com o seu trabalho, em geral, com o trabalho no comércio, compravam a sua liberdade, muitas vezes, compravam a liberdade de toda a família. O que é muito interessante para mim, gente, a designação minas não é uma designação exatamente africana. Ela se remete a escravizadas, em geral, da região norte, da região que hoje nós chamaríamos de Nigéria, da África. Mas, o que é mais bonito? Mina foi um conceito criado no Brasil e falava de um tema que nós não estudamos, das redes de solidariedade criadas nas cidades, que eram redes comerciais, mas eram redes de afeto, eram redes de comércio, eram redes de solidariedade, eram redes de samba também. Bom, vamos à nossa primeira imagem. Vejam que interessante essa imagem, ela se chama A Baiana. É uma imagem do século XIX e é impressionante a categoria de não ditos dessa imagem e também de apagamentos dessa imagem. Essa é uma imagem do século XIX e nós, até hoje, não sabemos o nome dessa linda mulher negra. Como nós não sabemos, nós só podemos intuir essa história. De que forma? Lendo imagens. Trata-se de uma imagem inspirada no modelo de retrato das escolas acadêmicas, que pediam essa concentração na figura, a luz da figura. Aqui vocês veem até uma espécie de retrato ovalado, o que nos leva a pensar que talvez essa imagem teria sido recortada, mas não foi. Vejam os empoderados da história. E ela agora está incomodada na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Agora não é mais Pinacoteca do Estado, é Pinacoteca de São Paulo. Quem quiser pode vê-la na Pinacoteca e é muito bonita essa imagem. Provavelmente se trata de uma liberta que nós não sabemos o nome. Ela olha para a frente, olha para o futuro. Ela está muito bem vestida, como vocês também podem notar. Tem uma luva de cetim, uma espécie de bolsa que combina também de cetim, dois braceletes, uma roupa bem marcada no corpo. Agora, percebam o colar que ela traz. É muito interessante que ela traz um colar de nação. Ela é ou foi uma negra mina. E é muito bonito que a gente perceba como existem jogos corporais, jogos de identidade. A primeira tela se chamava identidade. Jogos visuais que se fazem por meio desses adereços, que, em geral, só podiam ser lidos pelas próprias pessoas negras. Vamos, então, a essas pessoas negras. Essa é uma tela sobre Rita Cebola. Rita Cebola, de nome tão divertido, morou na Bahia no século XIX. A Rita Cebola, ela tinha um amante depois do seu marido, porque, em geral, em relação às mulheres negras, os documentos sempre falam de amantes, não é? que lidava com o rico comércio das cebolas. Daí vinha o seu nome. Na história, ela não aparece. Nos documentos, quando ela aparece, ela aparece como amante. No entanto, Rita Cebola, aqui ricamente vestida, era a dona dessa vistosa casa comercial em Salvador, na cidade baixa de Salvador. Nós já sabemos o nome do seu marido, o nome inteiro, Inocêncio José da Costa. Só sabemos o nome de Rita pelo apelido. De novo, estamos falando de políticas de nomear e de não nomear, políticas de silêncio. Mas nós também sabemos que, quando ela morreu, ela morreu muito rica. Tinha quatro casas de aluguel e ela teve, como padrinhos do seu testamento, os desembargadores locais. Pois bem, essa é Rita Cebola, que a história só deixou no apelido. Mulambo é um artista negro, um artista que trabalha muitas vezes com caixas, caixas de papelão deixadas como refugio. Ele pinta nessas caixas e ele se utiliza do papel pardo. Ele, inclusive, toma proveito do termo pardo. Nós sabemos que pardo, durante muito tempo, era uma não cor. Hoje, sim, nós sabemos como é um termo do IBGE, junto com o termo preto. Pardo e pretos compõem uma maioria negra, uma maioria numérica, porque estamos falando de 56,4% da população. Mas, com certeza, uma maioria minorizada da representação. Em que sentido que eu estou falando de maioria minorizada? porque eles podem ser maioria numérica, mas ainda são minoria nas instituições públicas, nas instituições privadas, no pleno emprego, nos espaços de educação e na memória também. Vamos falar de mais uma personagem silenciada pela história. Catarina Cassange, que viveu no Rio de Janeiro do século XIX. Nessa bela tela, a artista Pamela Castro, uma artista contemporânea, carioca, eu esqueci de dizer que todas essas telas foram comissionadas para o projeto Enciclopédia Negra. A Pamela Castro faz essa bela Catarina Cassange. Catarina Cassange aparece com essa técnica própria da Pamela que faz escorrer os fios como se fossem fios de memória, diz a Pamela. Ela também, vocês não podem ver nessa minha reprodução, eu devia ter pego de lado, ela faz as telas num chassi bem alto, porque ela costuma dizer que ela gosta de deixar claro que se trata de uma representação, como se fosse um teatro. Pois bem, essa bela negra, vocês já devem ter notado, ela se encontra grávida. A história de Catarina Cassange, desculpa, não é Cassange, ela é maravilhosa porque ela mostra que Catarina fugiu, fugiu grávida de sete meses. Como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso por conta dos anúncios de fuga de escravos. Catarina fugiu grávida de seis meses, o seu proprietário colocou vários anúncios até que silenciou, até que nós encontramos um outro documento desse mesmo proprietário alegando que havia encontrado Catarina, o que é muito raro. E a história de Catarina, Catarina, gente, é mais ou menos a seguinte, Catarina não queria ter um filho que fosse escravizado, portanto, ela achou por bem fugir ao final dos seis meses e voltar depois com o seu filho já nascido. Ela ficou aonde? Nas redes de solidariedade que ela encontrou no Rio de Janeiro do século XIX. Essa é uma história de uma negra mina que lutou pela liberdade e ela também volta para comprar a sua liberdade. Ela volta, e isso nós podemos encontrar nos documentos de compra e venda, com um pecúlio suficiente, porque ela havia se cavado também, para comprar a liberdade. Então, vejam o que são essas histórias no Brasil oitocentista. Essa também é uma outra história, porém, de Minas Gerais. É a história da Narcisa Ribeiro. A Narcisa Ribeiro, ela vivia na rica Vila Rica de Minas Gerais do século XVIII. Vocês já devem estar ligando as pontinhas e sabem que eu estou falando das Minas Gerais do ouro, das Minas Gerais da opulência, das Minas Gerais da riqueza. Mas essas eram também as Minas Gerais da intolerância. Pois bem, a Narcisa Ribeiro pertencia, como se dizia no Brasil da época, ao só cristão Diogo Pereira. Isso mesmo, porque a escravidão se enraizou de tal maneira e de forma tão perversa que não eram só grandes proprietários que tinham escravizados. religiosos também tinham escravizados e escravizadas. Pois bem, a Narcisa Ribeiro ganhou fama no local, vou ler, aparece num documento que vocês já vão entender, por ser bem tratada com saias de camelão e chinelas, como se fosse uma senhora. O que o documento não entende é que Narcisa era uma senhora e se vestia como uma senhora. Ela foi submetida a uma devassa pública entre 1748 e 1749. Por quê? Ela foi acusada de ter atitudes escandalosas e também condenada por não ouvir missas e ficar, vou citar, rindo e folgando. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com a nossa Narcisa Ribeiro, mas o certo é que ela incomodou essa sociedade mineira de Vila Rica. Nessa bela tela, o Rodrigo Bueno pinta essa Narcisa Ribeiro linda, vocês podem ver os olhos dela, as fissões dela, o turbante orgulhoso. E o que faz o Rodrigo Bueno? O Rodrigo, ele pega, ele veio a esse mundo para pegar madeiras e todo tipo de material que é jogado fora pela civilização e ele transforma esse material em arte. Então, isso que vocês estão vendo, a base dessa tela é uma base de um refugio que o Rodrigo toma, toma para si e transforma, como ele transformou essa bela Narcisa. Nós também ficamos muito preocupados, gente, em mostrar que escravizados e escravizadas não foram apenas trabalhadores do campo. Muitas vezes se libertaram, compraram a sua liberdade, formaram as suas redes, como eu já disse, e executaram as suas artes e os seus ofícios. Vou contar um caso para vocês que eu acho que não é muito conhecido. Esse é o caso do Benjamim de Oliveira, que viveu no Pará. O Benjamim de Oliveira, que viveu no Pará, na época do desmantelamento da escravidão, ele era um artista múltiplo. É impressionante. Ele viveu de 1870 a 1954 e ele era, fazia dramaturgia, fazia, cantava, escrevia, e ele, mas o que ele queria mesmo era ser, trabalhar como palhaço. é muito bonita a história do Benjamim de Oliveira, porque ele começou a atuar como tropeiro, foi como tropeiro que ele conheceu o circo e nunca mais largou o circo, ele aderiu a um circo que se chamava Circo Sotera. E ele era conhecido por fazer espetáculos até atrás, dizem as críticas que nós achamos, sensacionais. Ele morreu em 1954 com 84 anos e comprou a sua liberdade atuando no circo. Nós pedimos para a Andressa Monique que ela fizesse o nosso Benjamim de Oliveira e ela pediu para fazer duas vezes. À direita, ela fez o Benjamim de Oliveira mais velho, já bem posto na vida, um ator de sucesso conhecido e a esquerda atuando no circo como palhaço. Como bom palhaço, ele traz uma lágrima do lado direito, porque a gente sabe que os palhaços sabem rir e sabem fazer chorar. A Andressa, ela usa um estilo que durante muito tempo foi chamado de naive. É interessante a gente pensar como a história da arte também carrega o seu colonialismo. Nós chamamos de arte com A maiúsculo, a arte produzida por quem? Artistas europeus em geral, pessoal. E se vocês pensarem, nem é de toda a Europa, é da Europa central. Vamos combinar. França, Itália, Alemanha, às vezes Inglaterra, depois Estados Unidos, isso nós chamamos de arte, em geral são homens. Já o outro tipo de produção nós chamamos sem muitas pedras do quê? De artesanato, de folclore, de naive, de ingênuo. Ora, isso é transportar as armas da pintura europeia, imperial, para todo o mundo, como se existisse uma só arte universal. É isso que defende a ambreça, que você faz arte, arte pretensamente naive, como arte com A maiúsculo. Vamos falar de outra forma de arte também. Essa é a imagem do pretestato dos Passos e Silva. Essa imagem, ela é pintada pelo Desali. Desali é um artista do maior interesse, é um artista, perdão, é um artista do Rio de Janeiro que desenha o pretestato também um professor, um negro liberto, que teve uma escola para crianças negras no final do século XIX. Acho que a gente acredita que isso não é possível, mas é possível. O pretestato, ele tinha toda a razão quando ele dizia que nós não teríamos inclusão social se nós não déssemos as mesmas condições de educação. Vocês sabem muito bem que essa ideia de uma educação igual para todos nunca foi verdade no Brasil da escravidão. Nem não é exatamente verdade no Brasil de 2022, porque vocês sabem como as pessoas chegam para fazer um exame universal como vestibular com condições totalmente distintas. O pretestato sabia isso no final do século XIX, chegou a ganhar uma medalha do império e alfabetizou uma série de alunos negros que, por sua vez, criaram as suas próprias escolas. O Dessalí faz essa tela muito bonita, na minha opinião. Ele trabalha até o próprio nome do pretestato, dos Passos de Silva, faz essa tela que fundo e primeiro plano dialogam grandemente. Ele faz esse fundo quase azulejado e faz à frente essa figura de um professor, ele me disse. É assim que eu imagino um professor. Um professor pensativo, um professor preocupado, mas um professor também orgulhoso do seu trabalho. Acho uma bela tela. Eliane Almeida. Eliane Almeida é um artista que vocês podem ter ouvido falar, ele acabou de virar capa, fez uma capa da Vogue agora, bastante famosa, ficou muito doce do sapo. Ele não era conhecido na época da Enciclopédia Negra e ele fez alguns retratos, em geral, coloridos. Ele retratou mais mulheres, mas eu quis pegar esse retrato em específico do Eliane Almeida. O Eliane fez todos os seus retratos e escreveu ao fundo do retrato a palavra Vogue. Talvez vocês lembrem, talvez não, mas há um tempo atrás a diretora da Vogue tirou uma foto na sua festa dela, que é branca, loira, não há problema nisso, eu também sou branca, não sou loira, mas tenho cabelos lidos, mas ela tirou uma foto na Bahia, uma foto de aniversário, ela sentada numa cadeira bem colonial e circundada por duas mulheres negras vestidas de mucamas, vestidas de escravizadas. Essa foto causou uma comoção, porque mostrava como a questão do racismo não é uma questão do passado, não é um legado só da escravidão, não é só o legado da escravidão, e mais, como as consequências da escravidão não recaem apenas nos negros, elas recaem nas populações brancas também, que nós, brancos, vamos ter que pensar o que significa no passado termos sido escravizadores, porque é que nós falamos, quando nós falamos de questão racial, falamos dos negros, quando a gente deve falar de questão racial sobre nós mesmos. Pois bem, essa circunstância da Vogue criou esse problema todo, e esse tema que um dia nós podemos discutir aqui, se vocês quiserem falamos depois, que se chama branquitude, uma forma de privilégio, uma forma de estar no Brasil de hoje. Mas nós pedimos ao Elian que fizesse um personagem bem controverso, Raimundo Nina Rodrigues. É um caso bem interessante, porque na hora de selecionar os verbetes para a enciclopédia negra escrita, o Nina Rodrigues caiu. Vocês vão entender por quê, mas a gente já tinha encomendado para o Elian, o Elian fez esse retrato maravilhoso, nós falamos, vamos deixar. O Nina Rodrigues foi um cientista, um médico, que nasceu no Maranhão, mas atuou na Bahia, e ele foi o grande teórico do darwinismo racial no Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar de darwinismo racial, ou se estudaram, talvez sim, mas o Brasil, no contexto da desmontagem da escravidão, fez com que se tornasse uma grande voga as teorias do darwinismo racial, que acreditavam que existiriam, entre as raças, diferenças essenciais. Eles chegavam a dizer que haveria uma diferença entre uma pessoa negra e uma pessoa branca da mesma essência do que a diferença entre um cavalo e um burro. E vocês me perdoem a comparação, mas ela não é minha, é do Nina Rodrigues. Nina Rodrigues ainda dizia que muito pior do que as populações negras eram as populações mistas, messigenadas, porque, dizia ele, eram decadentes. Bom, vamos ver o retrato que Elian nos apronta. ele faz esse retrato em branco e preto, é o único retrato em branco e preto da exposição. O Nina Rodrigues negro, pois sim, Nina Rodrigues era mestiço, mas vocês sabem que no Brasil as pessoas enriquecem ou ficam conhecidas e, em geral, embranquecem, portanto, ele se dizia branco. Fez um mustache, um bigode bem branco, um tabelo bem branco. e um Nina Rodrigues sem rosto. Veja que interessante. Então, se, em geral, nós não temos o rosto das populações negras, nesse caso, Nina Rodrigues é que perde o seu rosto. É uma pessoa bem bosta, um médico, mas sem rosto, gente. Outro, acho que outro personagem que vocês vão gostar muito. Esse personagem se chama Félix José Rodrigues. ele viveu em Tocantins, hoje Tocantins, no contexto da Guerra do Paraguai. José Félix lutou na Guerra do Paraguai, foi um herói da Guerra do Paraguai, um herói negro. Eu não sei se vocês sabem, mas no contexto da Guerra do Paraguai, muitos senhores de escravos e filhos de senhores escravos foram convocados para a guerra e no lugar o que o proprietário fazia? Enviava um escravizado. Se os escravizados que iam para a guerra tinham que lutar com pessoas livres, portanto, recebiam a liberdade, não é? Recebiam a liberdade para ir à guerra e muitas vezes morrer. Eram muitos os soldados negros da Guerra do Paraguai. Félix José Rodrigues era um deles. Foi um herói, saiu vivo e foi chamado para receber a sua medalha, foi chamado à Corte do Rio de Janeiro para receber uma medalha de Pedro II. Foi assim que eu o conheci, porque eu estudei Pedro II. E há um documento incrível em que Pedro II chega para ele e diz o que você quer de prêmio? E ele diz eu quero uma terra toda a minha. Ele recebe uma terra e até hoje a terra do Félix José Rodrigues é uma terra de quilombo no Tocantins e acaba de ser registrada. Bom, a Heriol, que é uma artista baiana belíssima, muito bonita, acaba de fazer um bonita em todos os sentidos, se eu quis dizer, de família de santo, fez uma exposição maravilhosa na Galeria Menduzúdo há pouco tempo. Heriol fez esse Félix José Rodrigues do jeito dela. Ela faz personagens muito delicados que ela define rapidamente com uma técnica quase no guache que ela explicou para mim que ela tem que acabar rapidamente. Vocês vejam que a espingarda do Félix José se confunde com a sua bota, ele tem a sua roupa de combatente da Guerra do Paraguai, ele posa orgulhoso e ele traz aqui a sua faixa que a Heriol inclui pedaços de sisal, pedaços da técnica de cestaria da comunidade quilombola, que se chama Comunidade Quilombola de Félix José Rodrigues e são esses pedaços de cestaria que servem de condecoração do Félix José Rodrigues. É uma tela muito delicada, muito bonita, muito completa. o nosso Emiliano Mundrucú. Emiliano Mundrucú está aqui todo orgulhoso, feito pelo grande artista Moisés Patrício. Emiliano Mundrucú doutor na Confederação do Equador. Muita gente fala, falamos tanto do 7 setembro de 1822. Na minha opinião, não dá para entender a independência a partir de uma data. A independência é um processo. Ela começou muito antes, na minha opinião, já na Constituição Mineira, já na Constituição Baiana, na Revolução Praeira, e ela terminou muito depois. Na minha opinião, nosso processo de independência só acaba em 1835 com a Revolta dos Malês. mas tem um pedágio antes, que foi em 1824, a chamada Confederação do Equador, que foi quando se uniram várias províncias, porque não se chamavam estados durante o Império, várias províncias do Nordeste, para lutar pela independência, por outra independência. É muito interessante que Moisés Patrício, que é mais conhecido, até então era mais conhecido pelas mãos que ele fazia, sempre você está servido e ele faz várias cenas com a mão dele, ele faz esse Emiliano Mondrucu muito acomodado na sua cadeira, com a sua roupa de combatente, a sua expressão do azer, ele faz dialogar figura e fundo muito bem, traz essa barba bem feita do Emiliano Mondrucu e mostra como ele está orgulhoso nessa sua posição de combatente pela independência. Vejam, gente, que foram muitas as independências e muitos os combatentes da independência, então diferente dessa imagem de uma independência, dessa lenda, tudo bem que hoje não é meu dia de falar de independência, mas vou falar um pouquinho, mas muito longe dessa lenda, dessa independência pacífica e sem briga, é preciso que a gente saiba que, primeiro, as províncias do Nordeste não aceitaram rapidamente, ao contrário, lutaram, e mais, que não foi só um jogo de arranjos das elites grancas, mas que as populações negras e indígenas também lutaram por essa independência. Outro capítulo, outra aula que a gente fala aqui. Roque Pata Seca. Roque Pata Seca foi um personagem que trafega entre a lenda e a história. Vocês sabem muito bem que muitas vezes personagens que ganham esse estatuto de história fazem com que nós, historiadores e historiadoras, fiquemos bem sem jeito, porque a gente muitas vezes não sabe precisar se aquela figura existiu ou não existiu. É o caso da Anastácia, por exemplo. Nós não sabemos precisar se ela existiu. Nós não sabemos garantir que a negra Anastácia existiu. Mas ela existe como lenda, ela existe como representação, ela existe como esperança. Bom, quem era o Roque que nós não sabemos o sobrenome, só sabemos que é o Roque que é o Pata Seca. Ele vivia no interior de São Paulo, a família dele garante que ele existiu e ele é conhecido como o maior negro reprodutor que já tivemos. Reprodutor no sentido que vocês estão pensando. Se diz que ele teve mais de 200 filhos e 20 que ele reconheceu. Os outros ele teria criado para os seus senhores. de novo, nós conhecemos o caso de negros reprodutores nas fazendas dos Estados Unidos. Isso sim, porque nos Estados Unidos, como as colônias americanas não tinham acesso às feitorias na África, eles não ganhavam com a venda de escravizados, não ganhavam com o tráfico de escravizados. portanto, eles tinham interesse em, esculpem os termos, produzir seus próprios escravizados no território. No caso do Brasil, nós sabemos que os negociantes, os traficantes, tinham tal ingerência que eles, enfim, faziam com que os proprietários preferissem trocar mais rápido a sua escravaria do que, de alguma maneira, manter um escravizado jovem, esperar com que ele crescesse. Portanto, eu não sei precisar para vocês, se isso é lendo, ou se isso é história. Vejam que beleza que a Nádia Taquari, que é uma artista baiana, que mexe muito bem com a escultura também, ela faz grandes, grandes tótens de orixás, ela faz um trabalho muito bonito, que também foi mostrado em São Paulo há pouco tempo, ela fez, pegou uma fotografia do século XIX que nós não sabemos exatamente de quem é o fotógrafo e nem tampouco exatamente, tampouco quem é o escravizado nela retratar. Nós sabemos que é um homem, um homem negro de porte muito atlético e que olha firmemente para nós que estamos observando. E o que fez a Nádia? Para contornar essa foto esmaecida, de propósito, ela deixou uma foto muito clara, muito esmaecida, ela colocou os que seriam os filhos, todos os filhos do rock e pata seca. Mas o que vocês não conseguem ver que é um trabalho muito bonito, ela é um trabalho todo em pena de Nanquim e são recortes, então ela fez uma série de recortes e são recortes de alguma maneira inacabados. Então ela, eu não sei se vocês acompanham isso, mas na história da arte o inacabado, o inacabamento muitas vezes é uma forma de acabamento. Há muitas obras que vocês podem dizer essa é uma obra inconclusa, isso é uma coisa. outra coisa muitas vezes é uma obra inacabada, porque muitas vezes um artista tira proveito do inacabamento de uma obra, porque a torna cada vez mais infinita. Na minha opinião, a Nádia Taquari faz isso conosco, porque ela tenta mostrar um inacabamento que sugere um infinito, um infinito da história e da memória e também um infinito da história e da lenda. Padre José Maurício. Acho que talvez vocês já devem ter ouvido falar do Padre José Maurício, não sei. Padre José Maurício foi um padre formado no Brasil colonial, ele morava na corte do Rio de Janeiro, ele era padre, como vocês podem ver, ele também estudou, fez uma educação formal como músico, como músico de música sacra, de música sacra barroca, o Adriano entende muito mais disso do que eu. Existem várias missas do Padre José Maurício, cada vez descobrimos mais, missas sensacionais, e ele era, atuava na igreja quando chega à corte de Dão João, em 1808. Imediatamente, o Padre José Maurício se transformou num artista da corte, com várias missas, inclusive missas em homenagem à família real, que ficou no Brasil até 1821. Ele era negro, e nem por isso ele deixou de cumprir com todos os requisitos de uma formação como músico da corte. Nessa imagem sensacional, o artista Algar Mendonça faz um padre José Maurício com recortes. não sei se, acho que vocês não sabem, mas o Algar Mendonça é artista gráfico e é o autor da enciclopédia negra. Então, ele é que fez, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele é que fez, ele não é autor, ele é autor como artista, mas ele é o artista gráfico da enciclopédia negra. Então, ele que fez todo o projeto gráfico da enciclopédia. ele desenhou com vários tipos para mostrar a pluralidade das populações africanas que chegaram ao Brasil. Fez um projeto gráfico genial, e aí nós pedimos a ele que ele entrasse como artista também. Ele fez quatro retratos, na verdade, ele usou da sua própria técnica, a técnica dele, ele faz, são posters, que nós imprimimos e colocamos na exposição. E ele faz esse Padre José Maurício maravilhoso, vocês podem ver como ele brinca com os tipos móveis, ele brinca com a música, com a partitura musical, traz também esse ambiente do Rio de Janeiro, traz a Igreja da Sé, onde o Padre José Maurício atuava, mas traz, sobretudo, um Padre José Maurício muito contemporâneo, né, gente? Ele podia ser humano nosso, e um Padre José Maurício muito orgulhoso da sua função. Esses são os lados das populações negras brasileiras que nós também não conhecemos. Vamos falar de insurreições. Essa é uma imagem que talvez dispense muita conversa de história. Nós pedimos ao Ajan Martins, um grande artista negro contemporâneo que vive agora no Rio de Janeiro, que ele fizesse zumbi. Ele nos entregou esse zumbi e quando nós vimos, a gente falou que eu acho que é um projeto natal inacabado. Aí vocês veem de novo a história do inacabamento como uma forma de acabamento. Ele disse para nós o seguinte, eu estou fazendo o único personagem negro conhecido da história do Brasil. Portanto, ao invés de devolver uma imagem que todos conhecem, eu quero devolver uma imagem inacabada para que cada um complete a imagem desse herói, do maior quilombo da América Latina, do mais longo quilombo da América Latina, porque Palmares durou, viveu, sobreviveu durante três séculos, hoje sabemos, e mais ainda, tratava-se de um quilombo que não era isolado, como conta a velha história, era um quilombo com relações comerciais estabelecidas. Zumbi era um grande líder desse quilombo. Zumbi era um líder da confederação de quilombos de Palmares. Agora, nós tivemos uma outra surpresa, porque nós achávamos que era uma tela imensa, e quando o Arjan nos entregou essa tela, era uma tela muito diminuta, de 40 por 40 centímetros, porque ele queria que a tela se agigantasse com a sua perspectiva, e foi o que ele fez. Então vejam que esse é o Zumbi dos Palmares da Enciclopédia Negra. Luísa Marim, outra personagem que trafega entre a lenda e a história. Não sei se vocês sabem, mas essa grande heroína, mãe de Luís Gama, o Alfa Rábia, que aprendeu a ler e escrever, comprou sua liberdade e usou das franjas do sistema para libertar dos centenas de colegas, de amigos ou de desconhecidos negros, de tirar das garras da escravidão, ele alega, num livro que ele escreveu, que Luísa Marim seria a sua mãe. Ele alega também que Luísa Marim teria lutado na Revolta dos Malês, que foi uma revolta, como eu disse, que ocorreu em 1835, nas ruas de Salvador, uma revolta que apavorou os brancos de Salvador, porque eles eram todos negros do norte da África, negros islamizados, todos sabiam escrever e quem não entendia eram os grandes proprietários. Pois bem, Luís Gama nunca encontrou a sua mãe, Luísa Marim, no Rio de Janeiro. Dizem que ela teria vindo de Gana, mas nós não temos certeza, mas pouco importa, porque Luísa Marim é um grande exemplo de uma mulher negra guerreira. Aqui ela é retratada por Ayrson Hieracto, um grande artista negro, um grande professor de cachoeira, e que fiquem de olho, ele vai abrir uma exposição agora na Pinacoteca do Estado. Ayrson Hieracto faz essa Luísa Marim muito altiva, ela quase que nos interpela, ele faz uma Luísa Marim muito plena de si, com o seu turbante, com a sua roupa de nação, nós podemos ver por causa da padronagem, com os seus colares de nação de negramina, e Ayrson sempre diz que para ele Luísa Marim sempre esteve muito viva. Dalton Paula faz esse belíssimo Daniel. Dalton Paula é um artista goiano, vou curar, fazer a curadoria de uma exposição, não sei se eu posso falar, não sei se o Adriano aceitaria que eu falasse. Maru, por favor. Eu vou curar, porque essa foi uma palavra tão feia, mas eu vou fazer a curadoria dessa exposição no MASC, fiquem de olho também, no final de junho, começo de julho, e Dalton Paula faz esses retratos afrodescendentes, esses retratos silenciosos, esses retratos maravilhosos. Vocês não vão poder ver nessa tela, mas poderão ver na exposição, que essa é uma tela partida ao meio. Ele sempre junta, talvez vocês conseguem ver bem aqui, olha, esforcem o olhar, eu estou marcando a linha que marca essa tela. Ele sempre junta duas telas de uma forma muito sutil, e ele chama a atenção que essa forma de junção fala a respeito, desculpem, das divisões das populações negras, dessas vidas partidas, dessas vidas sem fadas, dessas vidas retiradas das suas nações, das suas aldeias, dessas vidas que tiveram que circular nesse universo afroatlântico. Daniel era um líder em Viana. Viana era uma cidade que ficava muito próximo de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão era uma das grandes cidades negras na época da escravidão. Nós tivemos grandes cidades negras, Rio de Janeiro, Salvador, Pelotas e São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão fazia um comércio muito forte e tinha relações com Lisboa mais diretas do que as relações com Rio de Janeiro. Viana ficava muito próximo de São Luís do Maranhão e Dalton retrata esse Daniel que era um líder que sabia ler e escrever. Mais ainda, a revolta de Viana que ocorre em 1868, portanto, durante a Guerra do Paraguai, era uma revolta de negros que fizeram uma petição. Diziam que eles não queriam usar armas, mas que usariam se assim fosse necessário. E diziam mais, que o final da guerra nos Estados Unidos tinha gerado a liberdade para os escravizados daquele país e que, portanto, eles exigiam que o final da Guerra do Paraguai levasse à liberdade dos escravos no Brasil. Vejam como esses eram intelectuais conectados. Nós achamos que viviam muito separados. Não! Havia uma conexão, havia uma circunção, população nesse universo afroatlântico. Daniel, nós sabemos quando morreu. Ele morreu porque ele foi morto pela repressão. Nós não sabemos quando ele nasceu. E Dalton Paula faz esse Daniel maravilhoso. Ele se apoia naquelas fotos colorizadas, eu não sei se vocês conhecem, fotos populares, que muitas vezes a família só tem aquela foto na parede, de um pai e de uma mãe bem vestidos, com roupa domingada. E ele faz um Daniel bem domingado, bem elegante, com uma espécie de terninho verde, uma roupa branca. E eu perguntei para Dalton Paula, Dalton, mas você acha que o Daniel, um líder quilombola, estaria vestido dessa maneira? Dalton Paula disse para mim, eu não sei, mas você também não sabe. E eu imagino que era dessa forma que o Daniel gostaria de ser representado. Eu acho que eu estava errada aí, que o Dalton é que tem toda a razão, porque o Dalton ele revoluciona os regimes de representação, as narrativas, e ele sempre diz por que é que negros têm que aparecer sempre estarrapados, mal vestidos? Não, eu quero colocá-los como eles gostariam de ser. Dalton também marca bem os narizes e as bocas, ele diz, eu quero devolver o estereótipo e faz sempre esses cabelos com pó de ouro. E mais ainda, ele tira proveito do fundo da tela, isso que vocês estão vendo como branco, que são como se fossem as rugas marcadas de Daniel, que era descrito como um cabo verde, o que é que são os negros cabo verdes? São negros de olhos verdes? Ele tem, ele faz dialogar essa figura e fundo, ou seja, o fundo da tela vem para a frente da imagem. De novo, gente, o inacabamento é uma forma de acabamento. Peregrina, Peregrina foi morta enforcada na Revolução, desculpe, em Minas Gerais, em Vila Rica novamente. Peregrina era amiga de Rosa que era amiga de Salustiano. As três tinham uma senhora que, diz a história, era muito má e ela resolveu torturar a Rosa na frente das demais amigas. Ela faz isso sobretudo porque o seu marido havia se engraçado com o Rosa. É Peregrina quem, ao que tudo indica, matou a sua proprietária. No mesmo momento, elas três fugiram, ficaram na casa do sacristão da cidade que acabou as entregando. Até hoje se comenta em Sabará, onde se deu o enforcamento das três negras, sobre a lenda dessas três mulheres. diz a lenda porque nós, de novo, não sabemos com certeza que Peregrina foi para o cada falso e não titubeou. Morreu rapidamente. Que Salustiana foi mais titubeante. E que Rosa clamou pela sua inocência até o final. Até hoje a cidade de Sabará fala da inocência de Rosa. E até hoje a cidade de Sabará diz que de noite quando tudo fica quieto que é possível ouvir os uifos de Rosa que ainda clama pela sua inocência. Daniel Lima que é um artista e um ativista sensacional, talvez vocês já tenham visto, o grupo de Daniel abre grandes faixas em estádios, grandes faixas nos museus, perguntando aonde estão os negros. Daniel fez, é difícil ver na imagem, mas ele fez três camadas de papel branco com as três heroínas. Essas três camadas mal se tocam, mas elas estão sempre falando por sobre esse papel branco e em cima da sua própria realidade. Harry O também faz o Prata Preta, outro herói do Rio de Janeiro que lutou na revolta da vacina. Talvez vocês já ouviram falar da revolta da vacina de 1904, sobretudo nesse momento em que nós vivemos. Foi uma revolta, uma reação popular contra a vacina. A gente aqui no Brasil estava precisando durante um largo tempo de uma revolta pela vacina, não é? Essa revolta, na verdade, ela não era exatamente contra a vacina, era contra o autoritarismo dos médicos que entravam nas casas e começavam a vacinar a população sem maior educação. ela também foi a primeira revolta da república e nós não sabemos em geral os nomes dos revoltados e nós hoje sabemos que existia um deles que era o Prata Preta. Vocês já viram a Harrell fazer o Preto Félix? Lembram aquele herói do Tocantins que pediu terra e que virou terra quilombola? Aqui nós vemos o Preto Félix com uma parte do seu chapéu. De novo é a Harrell que não distingue exatamente forma e fundo e que introduz o Cisal como uma forma de argumento. Jaime Laureano é um dos autores, é o autor artista da enciclopédia negra e ele faz um outro, um Preto Félix, é outro Preto Félix do Pará que organizou uma revolta no século XIX. Essa é uma bela tela do Jaime feita com um feltro preto e com um pemba. É a pemba que faz esse risco branco e a pemba é um giz usado nos rituais de Umbanda. É um belo mapa que ele faz aqui e é um belo revoltado incidente Preto Félix no Pará. Marcelo Bessalete, talvez vocês já o conheçam. Nós queríamos também na enciclopédia negra variar nos suportes que nós íamos usar. Não só usar artistas mais contemporâneos, nós já vimos como usamos uma artista mais naíve, mas nós queríamos também essa linguagem dos quadrinhos. Nós pedimos para o Marcelo Bessalete, que fez um quadrinho maravilhoso sobre Palmares, com uma pesquisa sensacional, quem não comprou faça isso já, leia já esse livro. Nós pedimos que eles fizessem três a quatro grandes heroínas de Palmares. Em geral, nós falamos sobre os heróis homens. A história é muito cruel com as mulheres e o que dizer com as mulheres negras. E nós fizemos para que eles fizessem, que eles fizessem essas belas acotirene, aquatune, lucrece e dandara. Nós sabemos do papel hoje em dia que as mulheres tiveram na manutenção de Palmares, na logística que elas tiveram, não só na logística da distribuição da comida, mas na logística da guerra também. Vocês vejam que o Marcelo faz essa belíssima tela em que ele dialoga com o ocre, branco e preto, coloca árvores de jacas, árvores sagradas para proteger Palmares, coloca ao fundo essa ideia de um acampamento protegido que era Palmares, faz essas mulheres lindas, essas mulheres que têm os seus colares de nação, que enfrentam, então são mulheres que não estão só lá colocadas no lugar da domesticidade, mas estão colocadas no lugar da luta, na luta de novo pelo arbítrio e pelo seu próprio direito, um direito inalienável que é o direito à liberdade. Falando das mulheres, Rainha Marta, Rainha Marta era a chefe de um quilombo em Iguaçu, perigosamente próximo do Rio de Janeiro. A Rainha Marta ficou conhecida nos documentos por receber a repressão na base da água fervendo e da faca. E dizia morte aos brancos. Rainha Marta que morreu com a repressão, ela é retratada belíssimamente pela Mariana Rodrigues, acho que vocês não conseguem ver, mas esse fundo aqui, a Mariana faz um fundo todo dourado e todo trabalhado, da onde quase salta a Rainha Marta. Rainha Marta que aparece aqui com as suas escarificações de nação, com o seu colar de nação e com uma galinha da Angola, uma galinha que tem um significado imenso para os povos de Santos. E com esse turbante que mais se parece com um cabelo de fogo, um cabelo muito forte, ela que nos encara, nos encara de maneira muito decisiva. vamos falar dos personagens afroatlânticos. Foram muitos os personagens afroatlânticos que de fato circularam, de fato circularam por esse eixo afroatlântico. A gente não sabe, mas o Bacuacua foi, era um, foi escravizado, veio da região do norte da África novamente, veio para Recife, circulou para o Rio de Janeiro, fugiu, atuou no Manaus como língua. O que eram os línguas? Os línguas eram personagens muito importantes que viviam nos tumbeiros, viviam nos navios negreiros e tinham um papel fundamental. Como eram muitas as nações africanas, eles eram pessoas que entendiam muitas línguas, muitas línguas africanas e traduziam essas linguagens para os proprietários dos tumbeiros, dos navios negreiros. Ocorre que as línguas também aproveitavam dessa sua proeza com os idiomas para organizar insurreições. Portanto, o Bacuaca organizou uma insurreição em pleno mar. E o Bacuaca, ele acabou sendo preso como haitianista. O que era um haitianista? eram os negros que tinham ou convivido ou vivido próximos, desculpe o montar em vitrine, não precisa montar em vitrine, é porque esse é quase um desenho em quadrinhos que foi parar para a vitrine, na vitrine. Ele que, enfim, viveu uma parte da sua vida em Pernambuco, ele, na verdade, circulou, teve notícia da revolução do Haiti e tentou pregar em Pernambuco uma revolução nas mesmas bases do Haiti. Não sei se vocês sabem, mas o Haiti foi uma revolução em que os negros tomaram o poder, derrubaram e mataram os proprietários brancos e até hoje o Haiti sofre por ter revolucionado a história do mundo com a única revolução de escravizados que deu certo, que tomou e que fundou um novo país. Mr. Gides, Mr. Gides também era um negro que circulou por todo o universo afroatlântico e que faz Daniel Lima que ele se retrata no meio, retrata um professor dele e faz os Mr. Gides que era um desses personagens que estava um pouco em todos os lugares, faz com que ele seja muitos personagens contemporâneos. Essa também era uma interpretação muito bonita, porque vários dos artistas pesquisaram essas biografias, foram além das biografias que nós passamos e ficaram refletindo sobre as atualizações dessas biografias. Quem seria Mr. Gides nos dias de hoje? Que tipo de ativista seria Mr. Gides se ele estivesse vivo hoje? E ele faz, Daniel Lima faz uma grande homenagem ao seu professor, um professor da ECA, Daniel Lima, que está para defender a sua tese de doutorado. Kika Carvalho. Já estamos quase lá. Kika Carvalho faz um belo retrato do Trajano Kunani. Trajano Kunani que aparece nesse belíssimo retrato, um retrato na vertical, um retrato muito imponente. Trajano Kunani quase que se parece com uma escultura, tal a sua forma, tal a maneira como ele se impõe para nós. O Trajano Kunani, com esse nome estranho, ele criou uma república um pouco antes da abolição da escravidão, lá no Alagoas, na fronteira com as Guianas. Desculpa, lá no Pará, nas fronteiras com as Guianas. Essa república do Kunani era uma república que se inspirava na Revolução Francesa, pedia a liberdade para todos, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, e foi igualmente destruída pela repressão. Nós usamos essa tela da Kika, que é uma artista super jovem, nunca tinha participado de uma exposição, estava super emocionada de estar na Pinacoteca, nós usamos como um dos pôsteres da enciclopédia na frente da Pinacoteca, o que fez com trajando Kunani ficar-se ainda maior e ainda mais memorável. Alufar Rufino. Alufar Rufino foi imortalizado pelo grande historiador, historiador negro, chamado João Reis. João Reis conta a história desse Alufar, esse grande, esse grande religioso. Alufar Rufino vivia na Bahia, depois foi do Rio de Janeiro, tinha uma casa de santo respeitadíssima, e ele aparece aqui nessa bela tela do Rodrigo Buiano, já falamos do Rodrigo, o Rodrigo é aquele artista que usa materiais que são jogados fora, materiais que são sucateados, para criar outras conversas. Nesse caso, vocês veem que ele mistura várias madeiras, provavelmente um batente de uma casa aqui em branco, não sei o que seria, parte de um móvel no lado direito, e faz essa figura imponente de negro. Um negro com o seu cap malmetano, com esse seu olhar fixo, com essa sua roupa branca, ele que recebia, ele que era casado, mas não morava com a sua mulher, porque o seu lugar no mundo de santo não lhe permitia, e essa figura mais velha, tão bonita, tão ética, tão respeitosa. Vamos falar do nosso último item, outros líderes religiosos, outros líderes possíveis. Antônio Obar, outro artista muito famoso agora, vocês podem ir a Pinacoteca, vocês vão ver obras de Antônio Obar, faz essa bela figura de Chico Rei. Chico Rei teria vindo de Gana, ele teria sido, na África, um príncipe, ou um nobre, mas o que se sabe é que ele era tratado com respeito e como majestade em Minas Gerais. Chico Rei formou uma imandade nas Minas Gerais, conseguiu a sua liberdade, também às custas de que outros escravizados da mesma região pagaram pela sua liberdade, mas a partir de então ele começou a comprar outras liberdades. Chico Rei, ao que tudo indica, existiu, mas as histórias que se contam ao seu respeito são cercadas da incompletude que faz parte dessa memória rota, dessa memória falha da escravidão no Brasil. o que nós sabemos é que Chico Rei virou santo, e é por isso, se não virou santo, virou uma espécie de orixá, e é por isso que Antônio Obá faz essa roupa tão linda, tão detalhada, fazendo dialogar várias realezas, várias imaginações da realeza, coloca dois símbolos estrelares dos dois lados de Chico Rei, um Chico Rei mais velho, com esse cabelo tão bonito, envelhecido, com essa expressão que quase não se vê o formato, que quase não se divisa o rosto, apenas pelo olho e pela boca, e coloca uma imensa coroa. Segundo o Antônio Obá me disse, Chico Rei continua rei, no nome, na realidade, na sua memória. Domingo Sogré. Domingo Sogré nasceu no reino no reino de Onim, atual Lagos. Lagos na Nigéria, hoje nós chamamos de Nigéria. Ele foi vendido, bem jovem, bem pequeno, e foi para Bahia. Logo do século, no século XIX, ele acabou conquistando a sua alforria e se transformou num sacerdote de Nago. Ele tinha muito prestígio em Salvador, pessoal, um imenso prestígio. Tanto que ele organizou um candomblé que ficava perto da freguesia de São Pedro e acabou se transformando num africano próspero, liberto e proprietário de várias moradinhas. O Ayrson, que é o mesmo que fez a Luísa Maim, ele faz Domingo Sogré, muito altivo, ele toma Domingo Sogré de baixo para cima, como vocês podem notar, que eleva ainda mais a figura de Domingo Sogré, que traz essas suas escarificações do reino de Onim, hoje nós sabemos, são escarificações paralelas, sucos paralelos que funcionavam com verdadeiras carteiras de identidade. Coloca aqui os seus colares de nação e os seus colares africanos. porque Domingo Sogré era um personagem desse circuito afroatlântico. Divino Mestre. Divino Mestre foi pregando em Recife. Ele andava perto de Recife, tomou parte como militar da Confederação do Equador, já falamos dela, em 1824. Em 1846, ele foi denunciado por comandar uma seita, uma seita, gente, que tinha mais de 300 seguidores. Divino Mestre também deixou uma série de textos e uma série de livros, livros que ele chamava de escrituras religiosas. E ele dizia mais ou menos o seguinte, que Deus Jesus não tinha cor branca e que os reis, ele precisava dizer, eram todos morenos. Não é à toa que ele foi chamado de o nosso Lutero Negro e passou três anos na prisão de Recife e depois não tivemos mais notícias. Quase acabando, eu queria falar da nossa Luísa Pinta. Luísa Pinta, que foi acusada no século 17, em Minas Gerais, de atuar como feiticeira. Acho que vocês sabem que nós não tivemos exatamente um santo ofício no Brasil, mas tivemos alguns, como se eram quase que escritórios, alguns lugares que denunciavam essas pessoas. Poucos foram mandados para Portugal. Luzia Pinto pregava, sim, um outro tipo de evangelho, pregava, sim, uma outra religião e acreditava que, enfim, era preciso que convivessem os santos católicos com os orixás negros. Luzia Pinto foi degredada como feiticeira e nunca mais soubemos dela. Essa, talvez, e para terminar, é a história mais bonita que eu gostaria de contar para vocês. Uma história que mostra a força do feitiço da Luísa Pinto. Pois bem, eu estava na casa da Sônia Gomes. Sônia Gomes, que é uma grande artista. Sônia Gomes veio a esse mundo para encantá-lo. Sônia Gomes, que é uma pessoa que também constrói obras gigantes a partir de lençóis, pedaços de gaiolas que ela acha na rua, pedaços de madeira, e ela costura a vida. Ela costura tudo. É impressionante. Se vocês tiverem a sorte que eu tenho de conviver com ela, vocês vão ver que ela costura o telefone dela, ela costura o micro-ondas dela, de forma que ela não consegue mais abrir o micro-ondas, ela vai costurando tudo. E eu cheguei na casa da Sônia Gomes e contei para ela sobre o projeto da enciclopédia. A outra Sônia Gomes disse para mim, Lili, é uma pena, mas eu não sei fazer figuração, eu não sei fazer retrato. Eu falei, que pena, Sônia, porque eu pensei de te dar, pedir para que você retratasse a feiticeira Luzia Pinta. E a Sônia falou, eu não sei fazer isso, vamos tomar um cafezinho. Quando a gente estava para tomar o cafezinho, ela parou, olhou, e nós vimos na parede dela a única obra figurativa que ela já fez em toda a sua vida. E a Sônia virou para mim e falou, está aí a sua Luzia Pinta. Foi a primeira obra que nós tivemos. A Luzia Pinta é feita de duas caixas marroquinas, presas, essas duas caixas atuais. E como eu disse para vocês, como a Sônia serves e costura tudo, a essas alturas ela já tinha costurado essas caixinhas e já tinha transformado a Luzia Pinta, me perdoem, nessa pessoa maravilhosa e tão fundamental. Essa foi a primeira obra da Enciclopédia Negra e é com essa obra que eu termino essa minha apresentação. Não sem antes dizer que talvez eu tentei falar com vocês sobre esses dois grandes temas. Talvez são grandes detonadores para vocês de redações. que tal escrever sobre personagens que a nossa história nunca quis contar? Que tal escrever não sobre o que a história lembra, mas sobre o que a história gosta de esquecer? E que tal ler as imagens também? Façam isso. Olhem as imagens de um jornal e vejam o que o jornal mostra e o que o jornal não mostra. Nós temos falado tanto de batalhas de narrativas, que existem mesmo. A história é assim. A história vira rapidamente um jogador central nas narrativas dos governos, que querem chamar para si o monopólio da história. Mas eu acho que os governos têm feito muito mais, que eles têm manipulado as nossas imagens. E nós temos virado consumidores de imagens, e não críticos e críticas de imagens. Toda imagem carrega uma intenção. Toda imagem carrega um padrão. E cabe a nós ler documentos, ler romances, como vocês fazem, mas ler imagens também. Eu tenho certeza que o repertório verbal de vocês crescerá demais se vocês não tiverem um papel passivo diante das imagens. Mas tiverem, de fato, um papel ativo. Passarem a inquirir as imagens e determinar. Nós vivemos num mundo agora em que a linguagem decolonial é muito importante. Durante muito tempo, a nossa história foi só masculina, europeia e branca. É hora de nós decolonizarmos a nossa imaginação. A palavra imaginação vem de imagem. Para vocês verem o quanto a imagem condiciona o nosso imaginário. Eu vou terminar, então, com a ideia da Luzia Pinta. A Luzia sempre existiu na imaginação da Sônia Gomes. Ela é que não percebeu o feitiço. De que feitiço nós falamos aqui? Do feitiço das imagens e do feitiço da imaginação. Agora eu vou colher as perguntas de vocês. Muito obrigada. Lília, muito obrigado. Que aulona. Eu vou começar, então, abrindo para os professores. Ossandra, você quer fazer alguma pergunta? Ah, eu quero, Drinho. Porque é sempre um prazer estar aqui com a Lília, né? Sempre tão generosa, compartilhando com a gente todo esse conhecimento que você tem, Lília. Realmente é um prazer muito grande estar com você. E, assim, tem uma coisa muito legal, né? Em saber sobre a enciclopédia negra. Esse trabalho lindo que você faz. Porque a gente trabalha, Lília, aqui no laboratório, muito com essa questão de ilustrar as informações que a gente traz no texto. Então, os exemplos servem exatamente para isso, né? Para que as ideias dos alunos se concretizem e se transformem em texto. E aí você estava falando dessa questão das narrativas. Inclusive, eu estava lendo a Folha de São Paulo hoje e, assim, tinha um quadrinho, que eu até abri agora para dar uma olhada, né? E aí ele, o do... O Daikiri, né? Do Caco Galhardo, ele diz assim, ó. A verdade não é mais... A verdade não tem mais a menor importância. O que importa é o que a gente diz que é verdade. Que essa questão aí da guerra das narrativas, isso está muito forte, né? Inclusive, em função da invasão da Rússia na Ucrânia e tudo mais. E, Lília, você trazendo essa parte da história que fica esquecida, isso é tão importante porque a gente pode mostrar para os nossos alunos, para os nossos cidadãos, que agora vão começar a votar e tudo mais, sobre a importância da gente não apagar a história, não apagar essas verdades. Então, Lília, na verdade, não é nenhuma pergunta, é agradecer de verdade. Porque a partir do momento que você reconta essas histórias para a gente, você planta uma sementinha nos nossos alunos, porque eles vão reproduzir esses fatos, né? E que a maior quantidade de pessoas possível absorva todas essas informações para a gente não contar somente a história dos vencedores. Porque é isso, né? Deus sempre está do lado de quem vai vencer, e as histórias são sempre dos colonizadores, dos vencedores. Então, Lília, olha, muitíssimo obrigada por contar todas essas histórias lindas. E, assim, só gratidão mesmo. Obrigada, Lília. Sandra é sempre uma fofa, né? A gente começa já com a moral alta. E a Sandra deu um recado muito importante, gente. Vocês têm até 4 de maio, para quem não tem título de eleitor, por favor, o voto é uma franquia da nossa democracia. Votar é uma expressão fundamental. Então, por favor, tirem o título. Eu sei que a gente anda muito desanimado, eu sei que vocês devem andar muito decepcionados com os políticos e a política, mas quem volta nos políticos e nas políticas somos nós. Então, para aqueles que não tiraram o seu título de eleitor, porque é facultativo, né? Façam isso, gente. Eu acho que nunca foi tão importante votar, não é? É muito legal, Lília, ouvindo a tua exposição, que, assim, a forma como você ataca a imagem, ela é um pouco diferente da forma como a gente ataca, né? A gente ataca a imagem numa perspectiva muito mais semiótica, trabalhando com as tensões, trabalhando com a questão de como que, na verdade, os discursos se manifestam da forma para o conteúdo. Uma coisa que você também faz, porque não dá para não fazer, mas, assim, a gente fica muito mais no nível semântico. E o que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, desse trabalho que você fez, como que houve muito preenchimento de lacunas nesse trabalho de vocês, né? Então, assim, eu gostaria que você me falasse um pouquinho como é que foi esse preenchimento de lacuna, não dos artistas, mas da pesquisadora, para descobrir essas histórias, né? Porque isso é uma coisa que me interessa muito, saber como que, na verdade, essas histórias foram encontradas. Olha, Adriano, então, muito obrigada pela oportunidade. Eu fiz essa pesquisa, foi um projeto longuíssimo, meu e do Flávio Gomes. Antes nós fizemos juntos, né? O Flávio é um grande especialista em histórias de inquilombos, histórias de insurreições. Antes nós fizemos juntos o dicionário da escravidão e da liberdade, né? E depois nós fizemos esse projeto porque nós acreditamos que era preciso chegar nas pessoas, chegar nos nós. Primeiro, nós nunca teríamos feito isso sem a riquíssima historiografia da escravidão no Brasil. O Brasil é reconhecido internacionalmente pela sua historiografia da escravidão. E o que é muito importante, se essa historiografia mostra como os escravizados e escravizadas foram vítimas, porque sofreram com esse regime violento, o que essa nova historiografia tem mostrado, e eu pretendo mostrar aqui também, é que eles não foram só vítimas, né? Que eles tiveram muita agência, muita negociação, e que também foi um toma-lá-da-cá, como eu digo no capítulo da escravidão do livro Brasil, uma biografia. Porque também fizeram quilombos, mataram, assassinaram, fizeram abortos, né? Porque esse era um mundo muito violento. Então, primeiro nós contamos com a grande historiografia da escravidão, com pesquisadores do Brasil inteiro, porque vocês devem ter visto que temos exemplos de todos os estados, né? Depois nós contamos com as nossas próprias pesquisas, né? O Flávio, como eu disse, já tinha uma pesquisa vastíssima, né? E eu também tinha já uma pesquisa grande com, enfim, desde o espetáculo das raças, desde o retrato em branco e negro, com todo o contexto do Lima Barreto. Então, o Flávio fez um cálculo que só nós dois, só com as nossas pesquisas, nós tínhamos lá uma média de 25% dos verbetes. E depois a gente foi aprendendo. E nós fomos, parte desse livro foi feito antes da pandemia, nós terminamos na pandemia, mas parte foi a nossa sorte. Então, nós fomos aos arquivos, eu e Flávio. Gente, nós precisamos, e aí nós fomos aos jornais, nós fomos aos anúncios de fuga, nós fomos aos testamentos, nós fomos... E também as fotografias. Tem um verbete, por exemplo, que eu adoro, que é só sobre a Mônica, que a Mônica é um caso único, Adriana, de uma ama de leite, que, em geral, nas fotografias de amas de leite, nós sabemos o nome do pequeno senhor ou da pequena senhora, mas não sabemos o nome da ama. No caso da Mônica, nós não sabemos o nome inteiro, mas sabemos o primeiro nome, Mônica. E mais ainda, ela é um caso único, eu acho que na história da escravidão, da fotografia da escravidão mesmo, em que ela aparece duas vezes. Primeiro mais jovem, com um amo, e depois mais velha, com uma outra senhora. O que indica que ela envelheceu nessa casa. Então, nós usamos um material muito vasto e muito imaginativo também. Ou seja, desde os testamentos até os processos, porque são muitos os casos de escravizadas e escravizadas que processam os seus senhores, dizendo coisas do tipo, já trabalhei muito tempo. A germana, ela fala, eu já trabalhei 60 anos, tenho o direito. Ela vai à justiça e ganha. ou que fazem valer a lei. Então, foi uma pesquisa muito variada, muito bonita. E a gente já publicou esse livro agora, há um ano. E eu já tenho para vocês mais de mil outras biografias que deveriam ter entrado. E ainda vão entrar, porque a gente ainda vai fazer um site com todas essas biografias que ficaram fora. Ou partes, né? Porque, enfim... A Lília, eu gostaria de... de falar para os nossos alunos sobre a importância também da Sônia Gomes para a sua obra, porque, inclusive, aquele seu livro maravilhoso que eu estou com ele aqui, sobre o autoritarismo brasileiro, a capa é exatamente uma obra da Sônia Gomes, né? É. E ficou lindíssimo. E a capa... Esse trabalho se chama Memória, porque ela é feita de vários fios que puxam a memória, vários fios que vão construindo a memória. Obrigada, Sandra. Eu gostaria, então, de abrir as perguntas para os meninos. Quem gostaria de fazer uma pergunta para a Lília? Então, vai lá. Gabriel. Façam perguntas. Gabriel, rápido. Boa, Gabriel. Boa noite, professora. Boa noite, Gabriel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Foi uma ótima palestra. Aprendi muito. E eu fiquei com uma dúvida, na verdade, lá no começo, quando a senhora cita que o termo pardo... Na verdade, pardo era uma não cor. mas eu não consegui entender exatamente o que isso significa. Se a senhora puder esclarecer para mim, eu agradeceria. Muito boa a questão, Gabriel. Excelente. É o seguinte, o termo pardo, ele tem sido fortemente politizado no nosso período contemporâneo. Mas, se você pensar um pouco, pense um pouco na nossa classificação, na classificação do IBGE. As pessoas são, Gabriel, brancas, pretas, os índios até há pouco tempo eram chamados de vermelhos, as pessoas orientais de amarelos e depois vem os pardos. Então, durante muito tempo, Gabriel, o termo pardo virou uma espécie de etc. Era um coringa da classificação. Todo mundo que não se enquadrava na classificação de alguma dessas cores passava a se definir como pardo. Então, durante muito tempo, o termo pardo, Gabriel, era uma categoria de acusação quase. Não era uma cor. Eram as pessoas que iam fazer o IBGE que de fora falavam essa pessoa é pardo. Mas ninguém gostava, ninguém se autodefinia como pardo. Agora, com o recrudescimento da linguagem dos direitos civis, com o recrudescimento do movimento negro e das políticas de inclusão negra, é que o termo pardo começa a ser valorizado. Hoje, nós sabemos e nós definimos uma pessoa parda como uma pessoa que tem uma cor marrom clara. tanto que até hoje existe essa categoria, papel pardo. Eu falei dela quando eu falei do artista que se chama Mulambo e que tratou da Rita Ceboa. Lembro dela? Nós sabemos que papel pardo é marrom, mas, durante muito tempo, pardo era uma não cor. Tanto que existe aquele provérbio, à noite, todos os gatos são pardos, que tem a ver com essa ideia de que todos os gatos ficam numa cor que se mistura com a noite. Mas é impressionante, e eu agradeço a pergunta, como a linguagem é feita de vários não ditos, vários eufemismos, vocês diriam, vários termos que a gente utiliza para não utilizar, para não dizer. E pardo é um deles. Durante muito tempo, pardo era uma cor que eu atribuía ao outro, mas que o outro não se definia como. Isso tem mudado muito, Gabriel. Tanto que o movimento negro considera negros aqueles que se definem como pretos e como pardos. E isso é que faz com que nós cheguemos ao número de 56,4% da população. Então, por isso que eu falei que pardo, durante muito tempo, foi uma não cor, porque era uma cor dos classificadores ou era uma cor da repressão policial. ou então de outras grandes autoridades da cor, que são os porteiros, que com grande facilidade costumam dividir quem é negro de quem não é negro e usam essa categoria de pardo. Espero ter explicado, Gabriel, senão eu explico ainda melhor. Foi ótimo, professora, muito obrigado. Obrigada a eu, Gabriel. Mais alguém? Oi. Estamos vindo? Estamos. sim. Beleza. Oi, Rígia. Eu queria agradecer muito pela aula, ela foi muito boa. Eu te acompanho há um tempo no Instagram e eu vejo o jeito que você analisa as imagens do próprio Instagram e é muito legal ver como você, tipo, passa essa análise, você passou essa análise na aula que você teve, você deu hoje pra gente, né? Eu queria saber, principalmente depois do comentário que o Adriano fez, como que funciona o seu jeito que você analisa essas imagens? Porque, pelo visto, ela se diferencia dessa perspectiva semiótica de análise, né? Que é por meio das tensões que o Adriano comentou. Eu queria saber como é que você, eu não sei se é por gosto pessoal, por meio da ciência, por meio de algum método específico, como que você analisa as suas imagens? Eu só não sei seu nome, porque eu não estou achando você aqui, me ajuda. É, Gabriel também. Também é o Gabriel? Gabriel Correa, é. Ah, é o Gabriel Correa, estou vendo a mão levantada. Gabriel, então, também ótima questão. Olha, eu faz tempo que comecei a lidar com as imagens, né? durante muito, muito tempo, quando eu comecei, eu já, quando eu fiz o meu doutorado, que se chamava Espetáculo das Raças, o doutorado já continha uma exposição, que eram os retratos dos diretores das escolas, das instituições brasileiras, que eram todos brancos, estrangeiros, muitas vezes, e é muito impressionante, Gabriel, o preconceito que os cientistas humanos têm em relação às imagens, muitas vezes, porque as pessoas acham que nosso negócio não é uma imagem, a gente não deve analisar a imagem, e eu acho que historiadores, historiadora que historiadora, tem que analisar imagens. Eu comecei a analisar imagens com mais força quando eu escrevi um livro chamado O Sol do Brasil, que é um livro sobre o pintor, Nicolás Antoine Tonnet, que veio ao Brasil no contexto da vinda dos artistas franceses, da chamada Missão Francesa, que eu não concordo com esse tema, mas não vou discutir isso agora com vocês, em 1816. O Tonnet era um intelectual, amigo do Rousseau, mas era um pintor, e eu comecei a concluir que eu não poderia fazer a biografia de um pintor sem estudar a pintura. Então, eu fiz um pós-doutorado em Oxford e fui estudar a pintura acadêmica e aprendi a respeitar a linguagem da pintura, ou seja, a pintura não é, muitas vezes, um bom documento, porque o que a pintura faz com você? Muitas vezes, ela procura te enganar, ela quer te dar uma pirueta. Então, eu acho que nós temos que, assim como a gente não analisa um documento escrito sem entender quais são os instrumentos da escrita e da linguagem, a gente também não pode analisar uma pintura sem entender os instrumentos dessa linguagem. Eu comecei a fazer isso caber me transformando crescentemente numa curadora. As imagens que vocês viram agora são todas repratos, mas, se você me segue no Instagram, Gabriel, você sabe que eu gosto de analisar as imagens do poder, sobretudo, gosto de analisar as imagens de Jair Bolsonaro, que, como todo governante autoritário, se amarra numa fotografia, se amarra na construção de uma fotografia. Então, por exemplo, eu já fiz várias análises de Bolsonaro de quando ele aparece nas manifestações a cavalo. Então, eu faço sempre um diálogo com a história do gênero, do gênero de fotografia, a história da fotografia de governantes autoritários. Então, por que essa foto de Jair Bolsonaro é parecida com uma foto, por exemplo, de Mussolini? Então, eu analiso o gênero fotos do poder, como o poder gosta de se expressar por meio das imagens, gosta de se expressar e de se engrandecer por meio das imagens, mas eu também analiso aquele contextinho lá. Então, eu vou desmontar a foto, vou mostrar como, na verdade, o Bolsonaro não estava livre e leve e solto no cavalo, como tinha um cara da segurança dele segurando ele, como ele estava com o pé no estribo e como existiam, que diferente do que ele estava dizendo, ele não estava absolutamente livre, mas tinham várias seguranças que estavam seguindo. Então, o que eu procuro fazer, Gabriel? Eu procuro fazer um bom balanço entre quais são as armas e os instrumentos da imagem, porque é preciso estudar a imagem para poder analisar a imagem, e, ao mesmo tempo, quais são as armas do contexto. O que um historiador pode fazer que um tricótico de arte talvez fará pior? Incluir o contexto. Então, eu sempre incluo nas imagens o contexto das imagens, o momento das imagens, sem abrir mão da realidade das armas e das estruturas que as imagens carregam. Então, eu não sei exatamente como vocês fazem por aí, mas eu sempre faço esse diálogo tenso entre forma e história. Eu não acho que forma e história são termos que se opõem, eles têm que conviver, ou seja, eu não acho que um contexto explica uma imagem, mas tampouco acho que uma imagem vive no vazio, ela vive do diálogo que ela tece com o seu próprio contexto. Não sei se eu respondi, Gabriel. Só para ter certeza, então. Muito obrigada pela resposta. então você faz esse balanço entre essas armas e instrumentos das imagens seria mais ou menos tipo o uso da perspectiva, a questão da iluminação, você está falando de uma fotografia específica, o como... O gênero. É, eu lembro que teve uma foto que você analisou no Instagram que era do Bolsonaro no hospital, como mostrava que ele era uma pessoa que estava feliz, mas no tempo o filho dele estava lá forte, guerreiro, imponente, eu não sei, eu não lembro direito como era a imagem, mas esses seriam as armas e os instrumentos das imagens. E os contextos seria tipo você analisar a questão de qual o Bolsonaro hoje é o presidente, ele quer passar uma imagem para as pessoas, esse tipo de coisa? Exatamente. eu vou te dar um bom exemplo, eu estou escrevendo um livro que se chama O Sequestro da Independência, eu posso compartilhar mais uma vez a minha imagem? Claro. Posso, né, Adriana? Claro. Então tá. Então vamos fazer uma coisa aqui, Gabriel, para você pegar como um exemplo claro. Vamos analisar uma imagem aqui, um segundo só, deixa eu deslocar vocês daqui para poder pegar aqui e ampliar. Pronto, estão vendo. Essa é a tela mais famosa do Brasil, junto com a primeira missa, Gabriel, concorda? Essa tela foi uma encomenda de Pedro II no final do Império. Como que a gente pode analisar essa imagem? A gente pode analisar como gênero, a iluminação, o cavalo em escorço que tem logo no primeiro plano, que é uma técnica, a água do Ipiranga logo abaixo. Podemos dizer que essa é uma tela pautada em outra tela, uma tela de um outro pintor francês, que é uma citação, e podemos ver como a figura de D. Pedro I é uma figura que está sendo construída como uma estátua equestre. O gênero estátua equestre é um gênero tirado da história da pintura. Essa tela, ainda fazendo a discussão da forma, é pautada nessa tela do Ernest Messonnier, um artista da colônia de Napoleão, que fez essa tela em homenagem a Napoleão Bonaparte, que está aqui. plágio. Não é plágio, Gabriel, porque na história da pintura acadêmica, fazer uma citação só engrandecia a tela. Vamos ver a tela de novo e vamos ver o que mais fez Pedro Américo. Vamos falar do contexto. Pedro Américo teve essa tela financiada por Pedro II, que era uma homenagem ao pai de Pedro II, Pedro I, que tinha abdicado. Vamos entrar com a história agora. a tela fica pronta depois da abolição da escravidão. Era um tema proibido, melhor não falar. Então, Pedro Américo colocou o povo logo acima, num pequeno detalhe. O povo está aqui, que eu deixei maior para você poder ver. Pedro Américo fez mais. Ele sabia que D. Pedro estava numa viagem longa que não se vencia no cavalo, se vencia na mula, mas ele não colocaria um príncipe numa mula. Era melhor colocar num cavalo. Mas ele coloca o povo levando o quê? A mula. Mais ainda, vejamos o povo aqui. Isso é só para dizer como ele sabia que não era com burra, era um cavalo. Mais ainda, Pedro Américo sabia que, diferente da tela do Messonnier, aquela região do Ipiranga não era uma região com uma elevação como essa, era uma região plana, porque ele tinha acesso, ele foi à região e tinha acesso a esses documentos. Mesmo assim, Pedro Américo falou, em nome de elevar a nação, eu vou sacrificar a geografia. E sacrificou a geografia. Sabemos também que existiam outras versões da tela. A tela, essa é uma tela que não passou, ainda existe, mas era uma tela que trazia o povo lutando e o povo negro, mas não foi aprovada por quem? Pelo Império. Essa tela que você vê aqui ficou como um rascunho da tela que nós conhecemos. Bom, vejamos mais, eu não vou ter tempo de falar, senão eu vou tomar a aula toda, eu vou logo parar por aqui. Mas, podíamos falar muitas outras coisas da tela, Gabriel, que essa era uma tela que ficou, que chegou no Brasil em 1889. O que aconteceu em 1889? Toca a campainha, Proclamação da República. Não dava nem para inaugurar o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, que vai ser inaugurado agora, que estava fechado, vai ser inaugurado no 7 de setembro, tampouco dava para apresentar a tela do Pedro Américo. A tela do Pedro Américo ficou enrolada nos porões da São Francisco, até que ela foi inaugurada quando? 1922, centenário da independência. E na análise que eu faço da tela, eu mostro como essa tela ganhou sucesso quando? Em 1972, em plena ditadura militar, no Sesc, centenário da independência. E o que está fazendo Jair Bolsonaro agora, vocês verão, está usando a mesma tela para transformar o ato num ato militar, num golpe da legalidade. Então, Gabriel, não sei se ficou claro, mas esse é um exemplo de como você pode analisar uma tela a partir dos dados da história da arte e também a partir do contexto em que ela foi feita e, mais ainda, Gabriel, das repercussões que essa tela teve no tempo. Deu, Gabriel? Deu sim, foi muito claro, esse exemplo foi muito bom e muito legal também que você contou essa história da tela depois que ela foi pronta. Obrigado. Imagina, Gabriel, um prazer. Sem som. Giovana, você agora, Giovana. Oi, boa noite, Lídia. Boa noite, Giovana. Primeiro, eu queria agradecer a aula, sempre muito interessante descobrir novos personagens da história. No começo da aula, você falou em como as imagens produzem um momento assim como elas fazem esquecer outros momentos. Eu posso falar nessas imagens como uma ferramenta de manipulação ideológica? Oi, Giovana. Claro que sim. as imagens são relidas no templo ideologicamente, claro. Por exemplo, vamos ficar no exemplo que eu acabei de dar para o Gabriel. A tela do Pedro Américo originalmente foi uma encomenda de D. Pedro II para elevar a monarquia, mas D. Pedro II não podia saber que o seu reinado estava quase no final. A tela ficou escondida. A tela aparece em 1922 como? A partir de um sequestro paulista, porque São Paulo quis elevar que essa tela acontecia onde? No Ipiranga, em São Paulo. Ninguém falava por que D. Pedro estava próximo do rio Ipiranga, porque os documentos dizem, o Gabriel precisa saber que D. Pedro não se contava bem das suas funções intestinais. Dizem os documentos que ele precisava apear-se, por isso o riacho do Ipiranga não foi um acidente, foi necessário. Isso são os documentos. O que fez São Paulo? Apagou essa história toda, apagou a história que essa não era uma viagem oficial, essa parte da viagem não era oficial, e lançou a ideia do quê? A tela era uma homelagem ao bandeirante, aos tropeiros, porque é outra figura que está lá no primeiro plano, o tropeiro que indica a situação. A tela depois foi manipulada, como eu disse, pelos militares, e a tela será novamente manipulada, você verá, Giovanna, em 2022, pelo governo Jair Bolsonaro, que já está preparando uma versão de arrombar a festa, que inclui não só 1822, como aquilo que ele chama de descoberta pacífica do Brasil, que não teve nada de pacífico, e vocês sabem que não foi uma descoberta, não foi um achamento, como diz o escrivão Caminha, foi uma invasão, foi uma invasão com consequências tremendas para os provos indígenas que habitavam a costa. O que a gente pode dizer disso? Que esse é um uso ideológico das imagens. As imagens, qualquer imagem se presta a um uso ideológico. E eu diria mais para você, Giovanna, como eu já comecei a dizer o Gabriel, que quem são os grandes craques na manipulação das imagens? Os governos autoritários. Fizeram isso sempre. Governos, monarcas absolutos, o nazismo, você quer um governo mais craque na manipulação de imagens e de rituais também? Peguem o fascismo, peguem o stalinismo também. São governos que se utilizam da imagem para elevar o seu poder. E não à toa, Giovanna, eles recorrem à antiguidade, como se eles fossem representantes da antiguidade no período contemporâneo. Então, enfim, toda imagem ideológica? Não. Mas as imagens podem ser objeto de manipulação ideológica? Com certeza. Mas, o importante é você pensar, Giovanna, que os artistas também manipulam. Tem um grande crítico, Mário Pedrosa, que diz, em tempos de crise, fique perto de um artista. É o que eu faço. Porque os artistas também são grandes antenas. Então, se a arte pode ser manipulada, a arte também pode funcionar como um objeto de denúncia. Tanto que tem essa discussão toda, Giovanna, não sei se você viu, a arte pode ser política. Eu acho que isso é uma falsa discussão. Toda a arte é política. Algumas eminentemente políticas, outras políticas porque são potentes. E toda a potência, Giovanna, é política. Certo. Muito obrigada, Lília. Obrigada, Giovanna. Lília, eu iria até mais longe. Na verdade, toda a imagem ela traduz, ela se traduz dentro de uma ideologia. Na leitura e na sua confecção. Mas isso não implica necessariamente em haver uma manipulação, como se a manipulação, como se o comprometimento ideológico fosse uma coisa ruim. Não tem como a gente não ser ideológico. Esse discurso da neutralidade é o pior discurso que pode existir, gente. O discurso do sem partido, sem partido já virou um partido, né, gente? Então, a gente tem que parar com essa falsa neutralidade, né? Enfim, essa falta de neutralidade, esse discurso da antipolítica nos levou à crise representacional, política, da saúde, do meio ambiente que nós vivemos nos dias de hoje. E a última pergunta agora é da Sofia. Vamos lá, So? Boa noite. Eu primeiro queria agradecer pela aula maravilhosa. E, na verdade, eu queria trazer quando você falou de zumbi, como cada um tinha um imaginário, e todos, tipo assim, de todas essas personalidades, acho que é a mais conhecida, sendo que eu vejo muito hoje muitas pessoas falando de, enfim, querem esclarecer que ele tinha escravas e que ele era autoritário, sendo que de uma forma muito rasa também para tirar meio que o crédito da luta dos quilombolas, não com o intuito de esclarecer. Então, eu queria pedir para a senhora, enfim, falar um pouco mais sobre essa briga de narrativas dentro da história de zumbi e também aprofundar mais na história dele mesmo. Muito bem, Sofia. Eu vou começar por um termo que você usou. Eu queria que a senhora, que você esclarecesse. Vamos falar do termo esclarecer. Vamos falar do termo quando você está me dizendo alguma coisa, eu falo assim para você, claro, claro, Sofia. Já percebeu como a gente usa essa questão da guerra de narrativas e da tentativa de apagar uma história negra no Brasil a partir até dos termos que a gente usa? Eu vou esclarecer. Claro. o que é que significam esses termos? Eles mostram como a gente parte do suposto que o que é correto é claro. Claro. E que quando a gente quer iluminar uma cena, explicar uma cena, nós queremos esclarecê-la, tornar-a mais clara. Esses são termos que nós usamos e não pensamos. Não que eu esteja dizendo que você não pensa. eu mesma escrevi um livro para crianças que vai sair que se chama Óculos de Cor que é uma crítica e fala da branquitude e fala, claro, claro. Até que um editor negro me falou, professora, por que você usa tanto claro? Troca isso, fala, óbvio, por exemplo. Incrível como a linguagem é marcada. Zumbi dos Palmares. Zumbi viveu o que nós saibamos de 1655 a 1695. O Zumbi foi um grande líder dos mocambos dos Palmares, ele no século XVII. São vários mocambos, Sofia, e mocambos no plural. Zumbi se conformou como uma confederação de mocambos, uma confederação de quilombos localizados, em primeiro lugar, na Serra da Barriga, na Capitania de Pernambuco, hoje o nosso estado do Alagoas, mas que depois chegou até Pernambuco, quer dizer, era uma região imensa e que durou por um tempo muito imenso. Bom, o Zumbi, não sabemos exatamente de onde ele nasceu, sabemos que ele foi batizado Francisco na Vila de Porto Calvo, esses são os dados que nós temos por conta de alguns documentos que nós temos que vêm da onde, Sofia? Da guerra de repressão colonial contra Zumbi. Bom, ele foi, então, batizado Zumbi, foi educado, batizado como Francisco, desculpe, educado como um padre, e no início da década de 1670, ele foge para o Mocambo, que depois será o Mocambo de Palmares. O nome Palmares vem da palma, da palmeira, e eles faziam tudo da palma e da palmeira. A palma, o leite da palma era nutriente, a palma fazia os tetos das casas, a palma fazia o cercado para proteger o acampamento, a palma era também uma arma. Já em 1674, o Zumbi foi eleito maioral, maioral, o que eu queria dizer? Ele era uma espécie de líder no seu Mocambo antes. Depois ele foi virando cabo maior, e em 1667, falo engano, pode ser em 67 ou 68, ele virou general das armas. Bom, muito se fala de Zumbi, muito se fala de Palmares. Nessa batalha de narrativas, como Palmares foi não só o maior quilombo, mas virou o símbolo da insurreição negra, o que acontece com as narrativas mais conservadoras? Elas querem desmontar o símbolo. e transformar o símbolo numa velha carinha. Ora, o que nós sabemos de Palmares, o que os documentos da repressão mostram, e por isso são documentos confiáveis, porque como eram documentos da repressão, Sofia, eles foram feitos para o quê? Para denunciar, para acabar com Palmares. Então, eles não tinham intenção de elevar Palmares, tinham a intenção de descrever Palmares para melhor destruir Palmares. Esses documentos mostram como Palmares era um experimento, não era democracia, porque não existia isso no Brasil, mas era um experimento muito mais democrático do que a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, sim, é que era composta por senhores escravizados. Existiram escravizados em Palmares, existiram escravizados em Palmares que lá conseguiram a sua liberdade e que entraram como escravizados. Isso não faz mais, isso não faz menos. Zumbi tinha escravizados, ao que tudo indica, não tinha escravizados. Tanto que o que nós sabemos pelos documentos da repressão, Sofia, é que Zumbi perde o poder por Ganga Zumba, e Ganga Zumba é que faz um acordo um pouco diferente com as autoridades. nesse acordo concorda em entregar alguns negros que não eram libertos, que tinham outra condição. Essa não era a condição e nem era a maioria de Palmares. Palmares significou um experimento, uma organização, um governo, um respiro num país marcado pela linguagem da escravidão. Por isso mesmo, Sofia, que essa historiografia, não sei se você já ouviu falar do Brasil Paralelo, quer atacar muito a realidade de Palmares. Eu acho que você tem que ler, você vai gostar de ler um pequeno livro escrito pelo Flávio Gomes sobre Zumbi dos Palmares. Todo pautado em documentos. Todo. O resto, Sofia, a gente não sabe. E o que um bom historiador, uma boa historiadora deve fazer? falar do que sabe, você deve ter notado que eu faço sempre isso, e falar também do que não sabe, das incompletudes da história. Porque não há maior frustração por um historiador do que não poder contar a história inteira. Quando eu escrevi a história do Lima Barreto, Sofia, em vários momentos do meu livro, que eu já vim falar aqui na escola, no laboratório do Adriano e da Sandra, já vim falar do Lima Barreto, em vários momentos do meu livro, eu digo assim, infelizmente, até agora não sabemos. Isso não é só um ato de humildade, é um ato de honestidade, porque eu espero que a geração de vocês venha descobrir coisas que eu não pude descobrir. Um documento novo que aparece, uma fonte que eu não pensei, uma pista que eu não fui atrás, e a gente vai descobrir. Mas a gente tem que sempre, Sofia, desconfie de quem? Um, não se pauta em documentos e fontes. Dois, não contrasta essas fontes. Três, fala sem nenhuma dúvida, fala só com certezas. Porque qual é a diferença entre história e memória? A memória se pauta na subjetividade. A história é uma narrativa frustrada, porque nem sempre o documento diz o que a gente quer dizer. E a gente tem que ter a coragem de não fazer da história uma narrativa com destino fixo. A história tem que ser, e o limite dela é o que o meu documento diz. Então, desconfia desse tipo de narrativa, sabe? Desconfia dessa narrativa que vem com esse certificado no final, porque ela quer destruir experimentos que são diferentes daqueles que essa narrativa acredita. Muito obrigada, viu, Sofia? Ótima questão. Perfeito, Felipe Lívia, muito obrigada. Lívia, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, viu, com você. E espero que a gente consiga repetir esse encontro em breve, né? Vamos. Vamos sim. Uma alegria sempre conversar aqui. Tá bom? Beijão. Tchau, gente. Boa noite, viu? Boa noite, obrigado. Obrigado.